E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um boxe, caixinha aqui é da Ricardo Eletro É uma caixinha até que grande porque o produto é bem menor do que isso aqui Então bora abrir para mostrar o que chegou aqui Tinha bastante gente postando aí nos comentários, me contatando, falando se ia haver mais vídeos sobre isso Realmente eu tinha um pouquinho sem mostrar, mas aqui galera, nada mais aqui dentro da caixa Só nota fiscal e mais um pouquinho de proteção E vamos falar sobre perfumes Esse perfume aqui eu ganhei da minha namorada, por exemplo, dia dos namorados Deixa eu tirar a etiquetinha aqui porque tem meus dados Pronto Aqui, esse aqui é o Paco Rabanne One Million Cologne Está aqui, caixa bem bacana Diferente, acho que está do original Não, aqui dentro é a mesma caixa do original Então está aqui, ele vem uma capinha aqui bem bacana por sinal E aqui está o perfume One Million Cologne Pessoal, geralmente a turma fala Cologne, já vem aquele preconceito O pessoal acha que é aquela água de salsicha, aquele perfume bem aguado, bem fraco Mas isso aqui não quer dizer nada galera Até porque se você olhar aqui, ele é um EDT Então ele tem a mesma proporção de perfume que o original tem Apesar de que, é claro, ele não é a mesma fragrância do original Aliás, bem diferente Se você não curte a fragrância original Se você acha ela muito forte, muito adocicada Igual várias pessoas que eu conheço acham Inclusive eu acho também Esse aqui é uma boa opção Ele é um perfume aí totalmente diferente do primeiro Embora ele consiga manter o DNA do tradicional Eu acho bem bacana isso aí A Zahro consegue fazer muito isso nos seus flunkers Da Zahro Flunker, para quem não sabe É um perfume que ele deriva do perfume original Porém, ele não é necessariamente idêntico Nem parecido com o original Mas ele traz alguma lembrança do mesmo Então esse aqui é um caso desse O One Million Cologne é um Flunker Do One Million tradicional Então ele tem várias coisas aí Que fazem a melhor coisa bacana aqui One Million Club E bora mostrar aqui A caixinha bem protegidinha Olha que lindo esse frasco, galera Ele é um frasco transparente Ao contrário do original Tem aqui no fundo dourado Olha eu aí Oi E enfim Ele não tem mais aquela válvulazinha Que você aperta aqui Ao invés disso ele tem uma tampa que sai Em cima aqui tem o logo Que está aqui Exatamente esse logo que está na frente O One Million Cologne Ele está aqui em cima também O One Million Cologne Abrindo aqui Dá para ver melhor Muito bacana mesmo E bora para a gente Provar aqui Realmente muito bom, galera Eu já tinha provado ele numa perfumaria Achei sensacional E aí minha namorada resolveu me dar De presente de seus namorados O que eu posso falar sobre ele? Bom, ele é considerado um Um perfume cítrico aromático Apesar que eu acho que ele pende bastante Para o lado floral também Nossa, muito gostoso mesmo Dá vontade de ficar cheirando o tempo todo a mão Ele foi lançado em 2015 E como eu disse Ele é bastante diferente do perfume original Só que ele consegue Ter aquele fundinho Aquele DNA do tradicional Isso é muito bacana, galera Então Ele tem aquele cheirinho de tutti-frutti Só que não é aquela coisa sufocante Igual é o perfume original Eu acho que se você não curtiu o original Você deveria muito conhecer esse aqui É muito bonito o frasco Esse aqui é o de, a versão de 125 ml 4,2 os As notas de topo dele Tangerina Tem notas cítricas Notas oceânicas O cárdomo E o cárdomo As notas de meio Dele do De coração São as rosas E bagas de zimbro E as notas de base É o patchouli Coro E a fava tonka É A duração dele, galera É aquilo que eu falei Você vê Colom No nome A pessoa já fica com um certo receio De comprar Acha que é uma coisa Aguada aí Que não vai durar nada Então Não tem nada a ver Esse aqui é Colom É apenas Pra dizer que ele Difere do original E que ele é mais Mais suave Aliás Mais adequado Pro nosso clima Porém Ele é um EDT Não Não tá aqui não Tá na caixa Desculpa É Aqui ó Exatamente igual O tradicional É um EDT É A fixação dele aí Na minha pele Passou de 8 horas É Os reviews aí Que eu vejo Que menos duram Na pele das pessoas aí Geralmente a pessoa Diz que durou aí 6 horas Então É E tem outros Que duram aí Mais de 10 É Diria que a duração média Dele 8 horas Que eu considero Uma duração É Média Longa Aliás Bem Mais pendendo pra longa Do que pra média É Projeta Muito bem Aí Nas duas primeiras horas É Uma projeção bem bacana Nas duas primeiras horas Depois ele dá uma Depois ele dá uma sentada Na pele Mas Ele fica presente ainda De forma que você não precisa Ficar encostando o nariz Pra sentir a fragrância Você sente que ela tá presente Durante o tempo todo Então É um perfume aí Que tem Uma fixação E uma Uma Projeção decente É Não é aquela Bomba Do Do tradicional Mas ainda assim É muito boa A fixação E a projeção dele Na minha opinião É Das notas aí Eu destaco A nota de rosa Ela é Bem presente A Uma das melhores Aí que eu já senti Em perfume masculino Como eu disse Eu Consideraria ele Um pouco mais Puxado pro floral Do que pro Pro cítrico Mas Enfim Ele é considerado Um cítrico aromático Só que A nota de rosa Na minha opinião É a mais presente Aqui E Logo Junto com ela Batendo Batendo Nas mesmas posições Eu diria que tem aí As notas cítricas E as oceânicas Também Então isso aí dá um Um cheiro Ele não Entenda que ele não é um perfume cítrico Não é aquele perfume azedo Ele ainda continua sendo um perfume Um perfume doce Só que É difícil explicar pra vocês Porque não é aquela Aquela doçura enjoativa Do Do anemio Ele é um doce É Um doce sem açúcar Vamos dizer assim É difícil de explicar Mas eu sei que Quando vocês sentirem O cheiro desse perfume Vocês vão saber Do que que eu tô falando Então É Vocês vão logo de cara Ligar Os fatos aí É Então ele é aquele perfume Que ele parece ser doce Mas ele não é agressivo Ele não é enjoativo Então Não lembra aquele Aquela doçura Do tradicional É Ela é bem diferente Disso aí Então Dá pra ver aqui A tangerina Aparece bem O patchouli também E o O couro Que é o DNA Do anemio Ele não poderia Deixar de estar presente Nessa versão Então Só que é É bem mais difícil De De Sentir essa nota Do que Você consegue sentir No tradicional Embora o tradicional Tem aquela bomba De açúcar Você consegue sentir Bastante o couro Principalmente Depois que Passa um pouco A entrada É Cardamon e Zimbro Sinceramente Aqui É Tá bem difícil De De sentir Essas duas notas Mas É Elas Combinam aí Pra formar O conjunto da obra É Na minha opinião Essa aqui Devia ser A versão Brasileira Do Onimillion Devia ser A versão Preferida Pra Ser vendida Aqui no Brasil Eu Sinceramente Eu tiraria A versão Original Daqui E deixaria Só essa aqui Porque Ela não é Tão ofensiva Quanto Original E quando Eu falo Isso Eu não estou Dizendo que O perfume Original É um Perfume Ruim Muito pelo Contrário Eu gosto Do perfume Original Só que A população Aqui Ela não Sabe Usar O perfume Então Ela acaba Agredindo As pessoas Que estão A sua volta Sinceramente Eu já Vi Pessoa usando O Onimillion Tradicional Na academia Tinha Tipo Faltou O pessoal Colocar Aquele Cordão De isolamento Na pessoa Correndo Na esteira Usando Um perfume Onimillion E Para vocês Verem Que não É Birraminha Está Aqui Esse Aqui O Onimillion Original Dá até Para a gente Comparar Aqui A caixa Do tradicional Com este Esse aqui O tradicional É de 100ml O Colom Ele vem 120ml Vem 20ml A mais E As diferenças De frasco Também Aqui O tradicional Ele lembra Uma barrinha De ouro Como eu disse Ele tem O botão O acionador Aqui Com o mesmo Logo O brasão O Colom Ele vem O mesmo logo Aqui em cima Também Porém A tampa Sai De fato Qual é mais bonito Ou não Vai dar a opinião De cada um Galera Eu Sinceramente Eu achei muito bonito O frasco do Colom Ele é tipo Que irradia Uma Um frasco Que passa Uma transparência Uma cristal Uma aura cristalina Bem legal E já Esse aqui Ele passa De fato A sensação De como se fosse Uma joia Então Quanto a isso Não vou Falar nada A respeito Porque Os dois frasco São muito Bem bolados E muito Bonitos Também Mas enfim Esse perfume Na minha Opinião Ele é Bem mais Versátil É O que que eu posso Falar O Onimilha Tradicional Ele é um perfume Que eu acho Que ele é exclusivo Eu acho Não Ele é exclusivo Para dias frios E ele tem muito mais Uma cara noturna Do que diúna Se bem que Em dias bem Frios Você pode até Usar ele de dia Que não vai agredir Muitas pessoas Mas Até um tempo atrás Você sentia Ele Todo dia Na rua Supermercado Enfim Dia quente Qualquer época Qualquer ocasião Você encontrava Alguém na rua Usando O Onimilha Tradicional Em geral A população brasileira Parece que não tem Muita noção De fragrância Ou Eles não ligam Muito Para passar De colocar Um perfume Extremamente doce Num dia Muito quente Muito ensolarado A pessoa parece Que não consegue Enxergar Que aquilo lá Misturado Com o suor Vai ficar Altamente Injoativo E agressivo Para as outras Pessoas Que estão A sua volta Então É É por isso Que eu falo Que essa aqui Deveria ser a versão Exclusiva Para ser vendida Aqui no Brasil Que não corre O risco De matar Ninguém Sufocado Essa versão Ela é bem Mais versátil É bem Menos agressiva Que o tradicional E mesmo Que as pessoas Não tenham Noção Ela vai poder Utilizar Esse perfume Aqui Sem nenhum risco De agredir Os nariz Alheios As pessoas Que estão A sua volta É Pô Não consigo entender Cara Como uma pessoa Coloca um perfume Como tradicional Disso aqui Num dia quente E sai na rua E não morre Sufocada Não tem Um AVC Sei lá É um negócio Inexplicável Porque É totalmente Distuante Você vê Aquela pessoa Parece uma barra De chocolate Derretendo no sol Uma bala De tutti frutti Enfim É um negócio Que não combina Simplesmente Não combina Mas tem gente Que parece Que não está Nem aí Então Por isso Que eu digo Que Talvez Esse aqui Devesse Ser a única Versão Vendida Aqui Mas enfim Não vou entrar Nesses critérios Que eu acho Que É Vai de cada um Cada um Usa aquilo Que gosta Porém Usando um perfume Muito forte Num dia Muito quente Galera Eu entendo Que você não Vai estar É Apenas Passando vergonha Na rua Você vai estar Ofendendo Outras pessoas Você vai estar Sufocando Outras pessoas Na rua Então Tem um bom senso E é isso aí Galera Isso aqui Foi um box Um Um breve Uma breve Resenha Um breve review Do que eu Penso Do que eu acho Sobre esse perfume Esse perfume Como eu disse É muito bacana Muito diferente Do original Ele tem Aquele Quezinho Do Do tradicional Mas Ele é uma versão Bem menos ofensiva E bem mais fácil De agradar Então Se você De repente Não curtiu O tradicional Ou enjoou Do tradicional Recomendo Fortemente Que você Passe Na perfumaria E prove Esta versão Porque Pô Sinceramente É uma Das melhores Versões Que eu Já vi Aliás Eu arrisco Dizer Que É um caso Onde o Flunker Saiu melhor Do que O O tradicional Na minha Opinião Pelo menos Para a nossa Região Nosso clima Aqui Esse perfume É fantástico E Como eu disse Não que o tradicional Seja ruim Aliás É longe Isso No inverno Inclusive Eu acho Que é o campeão De elogio Mesmo sendo O perfume Acho que O mais batido Que eu tenho Na coleção Ainda Nossa Tem muita Elogio Principalmente O público Feminino Adora demais Esse perfume Quando A gente Passa As pessoas Ainda Costumam Perguntar Qual perfume A gente Está usando Se é Que é Possível Nos dias De hoje Não perceber Que Trata-se Do One Million Porque É um perfume Que virou moda Que estourou E Todo mundo Começou a usar Inclusive Surgiram Vários E vários Genéricos Que Chegam Muito Próximos Ao original Então Virou febre Mas Enfim O meu Está guardadinho Aqui na coleção Eu uso Pouquíssimas Vezes Mas Quando uso Ainda Consigo Ganhar Algum elogio Então Fica a dica O unboxing De hoje Foi One Million Cologne Eu Não tenho Dúvidas De que Vou ganhar Bastante Elogio Com esse perfume Porque ele Me parece Manter Aquilo Que atrai Do Tradicional Sem ter A mesma Agressividade Dele Então É isso Aí galera Esse aqui Foi o unboxing De hoje Se você Não é inscrito No canal Ainda Se inscreva Se você Já é inscrito Deixe seu Joinha Compartilhe O vídeo Com seus Colegas Com o pessoal Que está pensando Em comprar Esse perfume Que está procurando Um perfume Bacana Versátil Para comprar Compartilhe O vídeo Com ele E Até o próximo Um forte abraço A todos Fui Tchau 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 Tchau